E até a gente acabou realmente descobrindo isso Com esse trabalho Porque a gente não tinha acesso A todos esses tangueiros do Brasil todo E agora como a gente também O nosso trabalho está chegando No Brasil todo Estão aparecendo mais tangueiros ainda Para a gente Então não só você aí em casa está conhecendo gente nova Como a gente também está conhecendo gente nova Pelo Brasil todo E isso que é legal De se manter esse trabalho Exatamente E falando nisso Exatamente nesse aspecto A gente encontrou Esse lindíssimo casal Que é a Jamile e o Vinícius Diretamente desse estado maravilhoso Que temos tantos Eu sou suspeita que eu tenho Tanta gente querida aí de Fortaleza E falando nisso A gente já os conhecia A Jamile e o Vinícius Que é uma dupla Um casal de milungueiros De tangueiros Eles não trabalham exatamente com tango Mas são super milungueiros Que se apresentam e tal E tem um tango lindo E a gente já se conhecia E a gente já se conhecia mais via rede social E tivemos oportunidade recentemente De umas semanas atrás De nos encontrarmos numa milonga aqui em São Paulo E eu pensei Eu quero que o Brasil conheça aqui Esse casalzinho lindo aqui Que baila super bem E é desse estado maravilhoso Que é o Ceará Então, bora lá Vamos chamá-los Sem mais delongas Vinícius Osternei Jamile Silva Direto de Fortaleza Oba! Chegaram! Tudo bom? Ah, não A gente não está ouvindo, Vinícius Não Estamos ouvindo, não Ah, está conectando Está conectando o áudio agora Está conectando Sim Que legal Então, a gente se encontrou aqui Já tinha conversado algumas vezes já com a Jamile Mas a gente acabou se encontrando agora recentemente Que eles passaram por São Paulo Isso que é o gostoso do tango, gente Dentro do universo da milonga A gente vai encontrando pessoas Seja aqui em qualquer lugar do mundo Que você vá Te garanto que a comunidade tangueira É sempre acolhedora E a gente sempre vai encontrar alguém E fazer novas amizades Né, Jamile? Olá, Vinícius Tudo bom, queridos? Boa noite Sim Está um pouquinho baixo Está um pouquinho baixo, Jamile Está baixo Se vocês falarem um pouquinho mais próximos Dá para a gente... Vou falar mais próximo aqui, então Aí sim, aí sim Agora sim, agora sim Agora melhorou Ótimo Boa noite, Lu Boa noite, Mário Boa noite Obrigado pela presença Que bom, que bom Que bom, que legal, gente A Jamile e eu A gente já conversou algumas vezes Né, Jamile Em outras ocasiões Né, mas aí tivemos a oportunidade De nos encontrar Nos encontrei com vocês dois aqui E eu falei Gente, eu quero que esses dois Bailem na nossa live Que delícia, que legal Olha, muitíssimo obrigada Se vocês estarem aqui Tá? A gente está muito contente Agora Vamos lá A nossa live Eu sei que é especial Eu esqueci de perguntar, né Mário Mendes Para a Flávia e para o Vini Para a Flávia e para o Alessandro Que acabaram de dançar Aqui para a gente Mas eu sei que Eles têm também Outras profissões também E eu acho que assim É com o Jamile E com o Vinícius também Certo? Conta para a gente A Jamile eu já sei Que ele é arquiteta Vinícius, que está aí Sou estudante de arquitetura Estou quase terminando o curso Estou praticamente arquiteto Sim, eu sou formada em estatística Estou atualmente No doutorado em engenharia Aqui também Pela Federal do Ceará Somos tangres amadores Não somos profissionais Ai, que legal Mas bailam lindamente E a gente sente Ao vê-los na pista Porque eu os observei na pista Ao vê-los na pista A gente sente a entrega Realmente De quando você tem o tango Aqui dentro, sabe? E você que está aí Do outro lado me ouvindo Tenho certeza que você sabe Do que eu estou falando Quando a gente Vê um casal na pista E a gente sente Que eles estão realmente ali Entregues para aquele momento Juntos Ouvindo o tango Curtindo E se comunicando Corporalmente É muito especial E por isso que esses dois Estão aqui hoje Porque eu os vi na pista E falei Queremos Os que Jamil e Vinícius Venham bailar para a gente Que delícia Hoje estamos aqui Que bom Gente, quanto tempo de tango já? Contem para a gente Nós estamos com quatro anos Acho que quatro anos Quatro anos Em torno de quatro anos Mais ou menos Olha, parabéns E vocês começaram Com quem? Assim, como? Conta para a gente Para a gente ter uma ideia Nós começamos separados Então as histórias São separadas A gente se conheceu Na Milonga Então O romance Já começou Dentro do tango Então isso já é forte Para a gente Quer questionar? Pode ir Pode falar Bom Comigo Foi o seguinte Na verdade Eu sempre gostei de tango E não tinha me dado conta disso Por quê? O tango para mim É uma paixão hereditária Eu venho de uma família Principalmente o pátio paterna Que é muito antiga Meu pai era de 1934 Então é muito comum Eles se reunirem com os meus tios Para ouvirem tangos mesmo Foi através dele Que eu conheci a voz De Carlos Gardel Os tangos gravados no Brasil Por Nelson Gonçalves Então Eu sempre gostei De ouvir E não tinha me dado conta disso Infelizmente Em 2015 No final do ano Eu perdi meu pai Do câncer E aí enfim Todo mundo sabe Que fica aquele vazio Aquele sentimento De falta alguma coisa Nos seus dias E Eu busquei no tango Esse refúgio Esse abraço Então o tango Para mim Tem essa relação Muito Cordial Então Eu ia para as milongas E é como se eu tivesse Um ambiente familiar Porque eu gostava Daquele estilo de música E O tango é abraço O tango é conexão O tango é sentimento Então é como se cada abraço Tivesse recebido um pouco Aquela minha tristeza Que aos poucos Foi se transformando Foi virando um sentimento maior E aí Juntou Uma coisa a outra Eu acabei desenvolvendo Essa paixão Pelo tango É um elo Assim Emocional Que legal Que lindo Vila E Vinícius Conta para a gente Eu sempre gostei Pela parte do meu avô Meu pai também A gente gostava muito De escutar música brega Eu sempre gostei De Nelson Gonçalves Bartolo Galeno Genival Santos Então tinha um gosto Meio diferente Dos jovens da minha idade Quando era criança E também juntou Outro ponto Que é o ponto De que eu ficava Sempre pensando Eu não gostava de dançar Eu não gosto de festa Não bebo Então eu ficava sempre pensando Que quando eu ficar velho Se uma pessoa perguntar Para mim Você aproveitou a sua vida Eu ficava Poxa Até agora Não Eu acho que eu preciso Entrar em algo Que me traga algum prazer Que me traga Não Eu aproveitei a minha vida Eu acho que quando eu entrei No tango Eu percebi Não Se alguém me perguntar Fiz essa pergunta para mim Eu estando no tango Eu falei Não Eu fui para várias milongas E me diverti muito Então tinha isso Tinha isso De querer se divertir De querer aproveitar a vida Fazendo coisas boas Trazendo aquela paz Não trazendo problemas em si E esse lado também De escutar músicas antigas Então quando eu escutei o tango Poxa Então é muito semelhante Só que em um novo idioma Então é muito mais Para mim Eu acho espanhol muito atraente Muito atraente Então Foi uma paixão mesmo Que quando eu entrei no tango Não É isso aqui que eu quero ficar Tanto é que Eu não gosto de salsa Eu não gosto de forró Não gosto dos outros ritmos Eu respeito quem gosta Obviamente Mas o tango Para mim é fenomenal Então teve um pouco disso Sempre gostar de músicas antigas E o tango juntou Esse busto que eu tinha Antes Menino Você não pode falar isso Você está em Fortaleza Exatamente Esse é um problema também Porque a gente tem muito Baio de forró A gente fica um pouco Por isso que a gente Fomos para São Paulo E para buscar Exatamente Porque aqui é forró Baio de forró Em cima de baio de forró Então é um pouco complicado Para a gente Que é maravilhoso Mas vocês não tem passagem Pela dança de salão É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso Como, Mário? Vocês não tem passagem Então pela dança de salão E era só A primeira das voltas Exatamente Que curioso Que curioso Né, pessoal? Normalmente E normalmente Essa fala do Vinícius É interessante, pessoal Porque normalmente Para a maioria dos alunos Que eu tenho Digamos assim Os mais jovens Sempre a atração Primeira É pelo movimento Eles se atraem Pelo movimento Pelo estilo Pela dinâmica Da dança Do baile Mas a música É aquela Que não Pega de primeira Que não te apaixona E no teu caso No caso dos dois Foi o contrário Né? Então é muito interessante Saber dessa história De vocês Olha só E outra coisa interessante Também que eu achei Nelu É o Nelson Gonçalves Aparecer aí A gente aqui em São Paulo Acho que raríssimas pessoas Escutaram o Nelson Gonçalves Cantando tango Pessoas que eu conheço Nossa, gravou tango? Sério? E você tem essa escuta Já nasceu escutando Um super cantor Com uma interpretação De tango Primorosa Inclusive Eu escutava Conentes De Nelson Gonçalves Que foi uma Cópia do tango E não sabia Que eu ia dar Essa tango no futuro Olha só Que legal Gente E assim Relativamente Pelo que eu os vi Dançando Eu achava que vocês Tinham mais tempo De tango Então assim Parabenizo Porque Não é tanto tempo assim E realmente Vocês entraram de cabeça Viu gente? Vamos aí Vamos aí Que eu quero ver Todo mundo aí Do outro lado Bailando tango E se inspirem aí Na Jamile E no Vinícius Também Olha aí Então pouco tempo A gente já vai ver Mas deixa A gente saber Um pouquinho mais Do gosto deles Também Mário Mendes Vai você Vamos lá Já que tem esse Livro aberto De orquestras O que mais Agrada a vocês A nível de orquestra De tango Eu acho que Queria que primeiro A Jamile falasse Porque ela falou Que tem nessa escuta Familiar aí O que mexe mais Com você no tango? Olha Na verdade É um gosto Que a gente partilha Mas Eu adoro O Andarienzo Nossa orquestra preferida É o Andarienzo Com seus diversos cantores E é um estilo Assim De tango Que chama A gente pode estar cansado Pode ser final de milonga Mas tocou o Andarienzo A gente tem que levantar A gente tem que dançar Então O Andarienzo Ah Bom Já Facilitou pro Mário Hein Jamile? Na verdade É assim Quem estiver ouvindo aí Pode acessar O YouTube Eu já vi Alguns trabalhos De vocês Com o Andarienzo Em alguns locais Aí Que vocês estão dançando Ah Sim Está postado Está muito bonito Por sinal Vocês dançando Em alguns locais Ah Legal Acho que quase sempre Darienzo Eu vi vocês dançando ali Vi Acho que Não Remolino Não Remolino Foi na palma Remolino Mas está muito bonito Esse trabalho Eu acho assim Que vale a pena pesquisar Legal Na verdade A gente gravou Alguns vídeos A proposta Era tipo Nigo Tango A viagem Que a gente adora Viajar também Então era até Visitango O nome Do projeto Entre aspas Então a gente sempre Faz um improviso De tango Em diversos lugares Tem no Marco Zero Em Recife É assim É uma coisa mais antiga Mas que bom Que vocês viram Tem uma caverna Eu vi uma caverna Tem uma caverna É isso aqui no Soraya Olha só Esses são tangueiros Mesmo Gente Olha aí Em todos os lugares E Mário Mendes Faz a pesquisa Viu gente Mário Mendes Eu vi Obrigado Mário É legal Porque as pessoas Também precisam ver isso Então a pessoa Precisa saber Que você tem esse vídeo Acessar lá E ver você dançando Não só ver você Aqui na telinha Ver o seu trabalho Existe um trabalho Na verdade É Que legal Bom Então quero perguntar O seguinte Jamile Me diga então Um Tangueiro Ou uma tangueira Que te inspira Nossa São muitos Tangueiros É difícil Nessa pergunta Eu sei É difícil Eu acho Agora principalmente Na pandemia Enquanto nós estávamos Em períodos de lockdown Todo mundo em casa Eu acho Eu assisti a todos os vídeos Do 030 tango Seria isso aí No canal né Mas olha Gosto muito Do Da Clarice Aragon E do Jonathan Savella Além de Cristiana Paloma E Melissa Sack Enfim Tem outros Mas eu assisto Mais desses Desses casais Sim Alguém da Guardia Vieja do tango Alguém de antes Ou daí De onde vocês estão Acho Gustavo Naveira Na veira Gustavo Naveira A gente com o Títio São dois Monstros Monstros Acho que Esses dois São muito fortes Legal Mário Mendes Mais alguma pergunta Para os dois? Eu acho que Está tranquilo Já sei Ah Mário já está confortável Selecionei o tema ali Já dei uma saídinha Aqui Fui a de selecionar Um tema já Bom Quer fazer mais Alguma pergunta Mário Ou não Para os dois Acho que já sei De onde veio Esse tango Como que está o tango Está voltando Temos milongas Já acontecendo Já esteve mais forte Mário Aqui O tango em Fortaleza Agora Está um pouco mais difícil Não temos Toda semana Às vezes É duas vezes por mês Uma vez por mês Também a pandemia Atrapalhou muitos projetos Mas está voltando Pelo menos Isso que é importante Sim, já está voltando Mas já estava difícil Antes da pandemia Eu acho que A gente não pode colocar A compulsão na pandemia Já estava difícil antes Mas eu estou Ainda tem algum Eu tenho um calendário De milongas sendo formado Assim, acho que Tem milongas Os domingos Tem algumas Tão que se firmar Na sexta É Tem algumas já Ah E a gente acompanha As postagens Eu acompanho As postagens De todo mundo De toda turma Que eu conheço Queridas alunas E amigos Também E eu vejo Lindos bailes Lindas milongas Assim Então Eu sei que Olha, gente Você vai ali Para Fortaleza Se você é Tangueira e tangueira Contacte aqui Os dois Aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão encontrar Algum lugar Para bailar Que delícia Bom Meus queridos Acho que a gente Quer todo mundo Que está aí do outro lado Está doido Para vê-los Vai lá Então Né E Mário Mendes Já temos um tema Escolhido Para Jamile Para o Vinícius Temos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Vamos lá Então Diretamente De Fortaleza Ceará Jamile Silva E Vinícius Osterne Olha que espaço lindo Com qual tema Mário Mendes? Chega bem o som Aí Vinícius Chega bem o som? Legal Então vamos De Juan D'Arienzo Com Echagüe Trago Amargo Muito bem Trago Amargo Juan D'Arienzo Jamile Silva E Vinícius Osterne De Juan D'Arienzo 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 Conseguiu De Juan D'Arienzo 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 De Juan D'Arienzo